Com vocês, as composições dele, rapaz! DJ Ives, gente! Gira a vinheta! Ela roda a seguida inteira com vocês, é a preferida! Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo E os meus, 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 meus preferidos Alô, trem bonito! Bom, eu sou o Nero Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Então já vai deixar o dedo no like aí, rapaz, pro DJ Ives O rapaz está num momento inacreditável A gente vai mostrar pra vocês É só composição de qualidade, é só bomba, rapaz! Como deve ser a composição de DJ Ives hoje em dia? É, deve estar valorizado, porque o homem está com tudo O nome dele está em todos os lugares Ele está aí fazendo participações especiais em músicas estouradas Está estourando pelo jeito dele de cantar, né? No TikTok virou uma tendência a imitar a parte que o DJ Ives canta na música Então, assim, o cara está estourado E a gente decidiu fazer esse vídeo pra falar um pouquinho mais sobre a carreira dele Já vai deixando comentar aí se você quer um compositor específico Só pra você ver como o DJ Ives está estouradíssimo neste exato momento O DJ Ives está em 2021 com mais de 20% do forró no momento É a composição dele Então, assim, do top 100 do forró Que a gente fala forró, pisadinha e tudo mais 17 músicas no top 100 É do DJ Ives Tem que respeitar ou não, rapaz? Além de compositor, DJ Ives é um renomado produtor musical Isso mesmo, muitas das músicas que vocês escutam aí Do Zé Vaqueiro O exercício do Arco Deon Ele que está produzindo, gente Ele que tem ali a mão na produção dessas músicas E vem colecionando vários sucessos espalhados aí pelo Brasil Desde 2016, DJ Ives é o diretor musical de uma das bandas que fazem mais sucesso no cenário do forró no Brasil O Xande Avião Sabe o que eu acho legal a gente falar dessa introdução pra vocês? Porque a gente, às vezes, vê o artista, assim, aparecendo numa música que está estourando agora E acha que o cara surgiu do nada Uma estrela, assim, passando, né? Estrela cadente Mas não, o cara tem uma estrutura Tem uma bagagem Tem uma bagagem, uma carreira E vocês vão ver só Quem está sabendo? Vocês vão ver só as composições desse homem Então vamos lá A gente já falou dela Esquema Preferido Composta do DJ Ives Ele canta junto com o Tarcísio da Cordeão Confere um pouquinho Próxima música Sucesso de 2020 Cidade Inteira De Eric Lange Fitch Chan de Avião Você está doido? Essa música estourou Ah, sim Imagina se a gente não estivesse em isolamento Como que ia ser essa música? Já com estouros Em isolamento A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Antes do isolamento A música Inquilina de Chan de Avião Também que fez muito sucesso A música muito boa Compostão de Ives Você foi Na minha vida Nossa senhora Ele escreveu essa vaquia Você está me sacando É, gente O marco da era das lives Da pandemia Do isolamento Mas foi uma música Que trouxe um pouco de alegria Pra gente dentro de casa Que é Basta você me ligar Barões da pisadinha Os reis aí Das plataformas digitais Do momento Outra música que antes Da pandemia Que fez muito sucesso também Que é a música Uber do Chan de Avião Confere o trechinho O que eu gosto bastante Tenho medo de Zé Vaqueiro Tenho medo de alguém me rapturar Rapturar Boa, DJ Ives Pega a ideia Aliança no bolso Do embaixador Rapaz Confere Aliança no bolso E bora gastar dinheiro Quero ver Aliança no bolso 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 Você está doido Quem nunca dançou Quem nunca fez a malemolência O som de gordinho gostoso De Nathalie X Gente Gira a vinheta Gira a vinheta Fiquei até emocionada Escuta um pouquinho Outro sucesso Solteiro de novo Meus amigos Voltei Já estava picando Bora beber Que eu estou solteiro Já estão jogando na Wesley Iliana me largava Eu saio cantando essa música Eu também vou cantar essa música Não é só você Wesley Safadão Confite Ronaldinho Agora DJ Ives Me conta Como é que é a sensação De ter uma música Que o Ronaldinho O bruxo O bruxo Né Que coisa doida Meus amigos voltei Eu estava ficando doido Bora beber Que eu estou solteiro de novo Meus amigos voltei A próxima música é Liga pro 190 De Barões da Pisadinha Liga pro 90 Pra me socorrer Tô querendo beber E liga pro 90 Outra música de Zé Vaqueiro Inclusive o DJ Ives Produz do Zé Vaqueiro Como a Juliana falou A música cangote É do DJ Ives Imagina Se ele soubesse Que sou eu A música Volta Comigo Bebê De Zé Vaqueiro Volta comigo bebê Volta comigo bebê Vem com meu volta pra nós Já te esqueci De Léo Santana Fit Barões da Pisadinha Eu já te esqueci Só me faz o favor Ou não A música Vai Doer Também do Chan de Avião Muito boa essa música Vai doer Vai doer Quando você vê ela Me chamando de bebê Se namorar fosse bom De Barões da Pisadinha É do menino DJ Ives Se namorar fosse bom E quem tava solteiro É que apagação Se namorou esse bom E um dos últimos lançamentos Do Mano Walter Matuto de Verdade Não troco minha ideia E oi Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco minha ideia Vai sair a rodada Que está estourando no momento Mas aquela música Que ele está estourando É dele Mas a música Era Eu Do Raí É do James Mente pra mim De Chan de Avião Mente Mente Que mente Que mente Pra mim Mente Mente Que mente Mente Pra mim Diz que me Eu sei dançar pagode Mas não dançar pisadinha Tem que aprender Piseira é difícil Não é pra qualquer um não Lá do interior Barões da Pisadinha Essa música fez um sucesso absurdo Pera aí Agora eu pego mesmo De Wesley Safadão Pra finalizar Recém solteiro De Chan de Avião Também Com Freddy Bom turma O que vocês acharam Dessa lista Mega lista De hits Hits Atrás de Hits Do DJ Ives Comenta aí abaixo Também já comenta Qual compositor Você quer ver Por aqui Aqui é o canal De Sertanete Mas pode pedir De forró Pisadinha Que a gente não tem Esse preconceito Nenhum aqui não Aqui a gente fala De tudo Só o de funk Aqui não Um artista Igual o DJ Ives É bom ressaltar aqui Porque é um cara Que tá em todas as áreas Produtor Compositor Intérprete Sabe Músico Porque ele toca também Então fez agora Uma música Canaiara Azevedo Talento Muito bom Então o que você acha De DJ Ives A gente quer saber também Se quer mais conteúdo Dele aqui no canal Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Vamos Vamos Aperta no botãozinho vermelho Aperta no botãozinho vermelho Aperta no botãozinho vermelho Tchau